Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mashbood Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também, podem tentar ajudar vocês. E quer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e é só você entrar. Se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo. Todo dia, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui no canal e para ser membro, o link está na descrição do vídeo. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um corta-vento que eu comprei há um tempinho, tá? E já usei, já algumas vezes, deixa eu fechar ele aqui para vocês. E queria mostrar para vocês e falar a minha opinião, porque ele me agradou muito, tá? Que é esse corta-vento aqui, da Presa Viva, tá? É um corta-vento extremamente levinho, bem, bem levinho. É um corta-vento que se você dobrar ele direitinho, ele vai ficar bem pequenininho. Eu não vou nem dobrar tão direitinho para vocês verem como é que, mesmo não sendo tão... Uma dobrada tão caprichosa, o quanto ele consegue ficar pequenininho para caber na sua bolsa, ó. Tá? Compacta ainda mais, ó. É um tecido extremamente leve, que corta muito bem o vento. É um tecido que tem aquela trama hip-stop, então é aquele tecido que se você eventualmente desfiar, esse fio não corre. Ele tem acabamento, né, em... Como chama isso aqui? É como se fosse um viés, né, aqui na parte de baixo. Então ele te ajusta um pouco ao corpo. Nas mangas também, isso é bem legal, tá? Todo mundo sabe que eu gosto de punho, tá? Nas minhas camisas. E nesse corta-vento também vem isso. E no capuz dele também. E o capuz, pessoal, ele fecha mais alto aqui. Então isso pra gente, pra nos proteger, é muito legal. Dois bolsos laterais, tá? Um de cada lado. Um zíper de ótima qualidade. E dois bolsos internos, tá? Um bolsão bem grande, mais um bolso aqui, ó. Ok? Tá? Então, um bolso, mais um outro bolso aqui. E isso ajuda bastante a gente a manter, né, algumas coisas guardadinhas e sem eventualmente cair, né, do seu bolso externo, correr o risco de cair. Então, nesses bolsos daqui, você tem uma proteção bem legal. E nesse bolso de baixo, pessoal, você tem um sisteminha aqui, que você consegue meio que fechar esse bolso, tá? Internamente. Também serve pra ajustar um pouquinho, se você quiser acinturar um pouquinho a sua, a sua, o seu corta-vento. Mas, pra que evite de cair alguma coisa que você queira colocar aqui dentro. Apesar que por dentro, no bolso interno, é meio difícil de cair alguma coisa. Tem vários tamanhos, o preço dele não é exorbitante, tá? Eu comprei ele na internet, no próprio site da Presa Viva, tá? E um material muito legal, é o material que os Nakamura agora estão usando também, como corta-vento. Então, eu queria só deixar esse breve relato aí, essa minha breve recomendação. Super leve, corta muito bem o vento, mantém o conforto térmico, quando não tá aquele frio pra você colocar uma jaqueta, né? Tem fator de proteção solar, ele é hidrofugado, né? Então, assim, uma coisa pra se falar, as coisas que são hidrofugadas, elas vão cair a água e você vai dar uma batida, ela vai sair. Só que com o tempo, todas as coisas hidrofugadas vão perdendo, né? Essa capacidade de repelente a água, né? Então, ele repele a água. E aí, principalmente se você lavar na máquina, se você lavar com sabão, né? Esses corta-vento. Você vai falar, poxa, então sujou, o que eu faço? Lava. Existe um spray chamado Scott Guard, em spray. Aí você vai comprar o Scott Guard, você compra na internet, vai ler as instruções, aplicar, e aí você vai ver que ela volta a ficar hidrofugada. Inclusive, se você tiver uma outra roupa, né? E quiser hidrofugar, o Scott Guard serve pra mesma coisa. Pra quem não conhece, é aquele mesmo material que o pessoal usa no sofá, pra que ele não manche, pra que se cair alguma coisa, ele não penetre. É esse mesmo material. Beleza? Um abraço, até a próxima.